Ai cara, que sono cara, pelo amor de Deus. Oi gente, eu sou o Vonky e galera hoje eu tô sozinho aqui. Infelizmente eu tô sozinho, tem ninguém aqui perto de mim. Na verdade eu não tô sozinho né, tá eu e a minha larva de besouro. Então gente, o que tá acontecendo aqui é que a minha larva de besouro tá querendo já virar um besouro. Eu vim aqui mostrar pra vocês que eu vou ter que trocar até e tentar ajudar ela a virar um besouro. Eu vou mostrar pra vocês o que tá acontecendo aqui. Peraí, tá aqui gente. Essa larva passou tanta coisa. É, mês passado ela conseguiu abrir esse pote aqui ó. Ela escapou, fugiu do pote, saiu no chão rastejando. Gente, tem uns furinhos aqui ó, tá vendo? Nesse pote. Então tá tudo bem deixar ela aqui, tá? Com as fitas. E eu fui ver, ela não tava aqui, eu procurei no quarto do meu irmão. Ela tava embaixo de uma mesa. Essa tarada. Essa ser vergonha tentou escapar. E o que tá acontecendo gente, é que ela tá ficando muito tempo em cima da terra. Como vocês sabem, ela fica lá dentro. E por que ela tá ficando em cima da terra? Ou é porque tá muito calor, que não é o caso. Porque aqui tá a temperatura ambiente. Então o único negócio que tá acontecendo é que ela já tá querendo virar um bisourinho gente. Ó, a espécie dela. Eu comprei dois tipos de, três tipos de terra aqui né. Na verdade nós temos três tipos de terra. Eu vou deixar ela nesse pote ainda ó. Tudo aqui em volta é cocô. Pelo amor de Deus, quanto cocô ela fez cara. Olha só quanto cocô. E eu vou ter que trocar isso. Sai daqui seu mosquito idiota. E tá vendo? Gente, embaixo dela tem mais terra né. E ela só tá em cima porque ela já realmente tá virando bisouro. Eu vou gravar aqui pra vocês verem que eu vou trocar né. Nós temos aqui ó. A gente tem aqui ó, terra essa aqui ó gente. Preparada pra ela já. Ó. Essa aqui é uma terra de bisouro cheio. Tá vendo? Essa aqui gente, não é pra larva ainda tá. É só quando ela virar bisouro. É bisouro porque isso aqui é tipo um... Como se diz? Esqueci o nome. É tipo um feno. Então a gente não vai usar aquela. A gente vai usar essa aqui. Essa aqui ó. A gente vai usar essa aqui. Que é pra larva sabe? Tá falando tudo. As instruções. Aqui ó. Pepino ó. Eu não tenho nenhum tipo de madeira pra deixar ela embaixo ali. Porque eu não comprei. Boa. E o que a gente vai fazer? Olha lá. Olha. Gente, quem tiver almoçando me perdoa tá. Quem tiver almoçando ou jantando me perdoa tá. Olha ela me dando um tchau. Ela não tem nome ainda tá gente. Ela não tem nome. Eu não coloquei o nome. Não sei se é macho ou fêmea ainda. Ela tá... Eu acho que ela tá tentando ir embora gente. Tá. Eu vou colocar um pouco de terra aqui. Aqui ó. Peraí gente. Tá tendo um segundo. Aqui. Gente, eu joguei muita terra aqui sem querer. Ai que cara. Tá. O que eu vou fazer é... Eu vou pegar essa terra. Eu vou pegar é... É... O que eu vou fazer aqui gente. Eu vou pegar ela. Vou colocar ela aqui nesse... Nessa nova terra aqui ó. Fofinha. Úmida, deliciosa. Sujei ali ó. Sujei ali porque eu fui moleque. Errei. Eu fui moleque ó. Olha isso aqui. Ó. Tá vendo que ela tá sensível gente? Ela tá muito sensível. Ela não parece muito... Muito molhada não hein gente. Bom. Eu vou tentar jogar ela aqui mesmo assim ó. Eu vou tentar jogar ela aqui ó. Porque... Não tá indo. Ah. Mas isso aqui é um pouco de... Peraí. Aqui gente. Eu joguei aqui ó. Ó. Olha só essa terra. Cheio de cocô. Eu vou ter que jogar essa aqui fora. E eu vou... Cheio de terra gente. Aqui ó. Nossa. Que cheio de terra gente. Nossa. Depois eu vou ter que limpar aqui. Meu Deus. Eu tô fazendo um macaco aqui gente. Me perdoa cara. Tá. Peraí. Ó. Ela já tava mordendo o plástico ali gente. Eu vou já colocar a terra aqui. Um pouquinho assim ó. Acho que aqui gente tá bom. Aí eu vou colocar aquela... Que tá sobrando ali. Aqui. Eu vou só dar uma chacoalhada aqui. Gente. Ela tá muito desesperada pra tentar... Conseguir alguma coisa. Essa larvinha já passou tanta coisa aqui. Aqui ó. Vou pegar ela aqui. Ai. Aí eu vou pegar... Eu vou tirar esse cocôzinho aqui ó. Que tá nessa terra aqui. E jogar tudo no lixo aqui. Tira isso. Mano. O cocôzinho dela é bem duro cara. Desculpa aí. Pegar na mão tá gente. Me perdoa por pegar... Cocô. Na mão. Pegar um... Aqui ó. Terra. Jogar terra. Provavelmente ela vai subir depois. Tá gente. Porque ela já realmente já tá... Ela já tá realmente virando um besourinho. Eu acho. Eu acho que eu fiz caca aqui. Um segundo. Cadê ela? Cara que caca que eu tô fazendo aqui. Pera aí. Tá. Eu já vou pegar então... Essa terra aqui. É que eu... Às vezes gente. O que eu... O que eu fiz de errado é enterrar ela. Eu não... Eu não podia ter enterrado. Entendeu? Acho que... Assim tá bom. Gente eu vou... Eu peguei ela de novo aqui. Coloquei ela aqui. Porque eu vou colocar ela por cima né. Acho que é bem melhor. Porque... Se eu enterrar ela. Ela pode... Não saber aonde voltar depois. É isso. Tá. Vou colocar um pouco de terra aqui. Acho que assim tá bom né. Aí vai ter um espaço pra ela. Tá. Aí nós colocamos ela. Ela tá mordendo o plástico. Ela é bem pequena comparada com as outras larvas que eu tinha né gente. É que ela ainda não comeu muita coisa. Mas ela já tá virando besouro. Agora eu vou... Vou esperar ela descer ali né. A coloração dela já tá boa. Troquei a terra já. Cheio de cocô essa terra. Depois eu vou jogar um pouquinho de água aqui também. Não tem um nome pra ela tá. Ainda. Quem quiser... Ajudar... A colocar um nome nela. Pode deixar nos comentários também aqui. Olha como ela vai rápida. Nossa. Eu sujei tudo aqui cara. Meu Deus. Vou mostrar pra vocês um pouquinho ela indo embora. E tá feito. Tá feito. Troquei. Sobrou um pouco de terra aqui com o cocô também. Eu vou jogar isso muito aqui. Vou ter que dar uma limpada nessa mesa também. O problema disso aqui suja tudo né. Tá. Acho que já tá bom. Um segundo aí gente. Agora eu vou... Eu vou tampar aqui. Pra ela não sair mesmo. Tô empolgado pra ela realmente virar um besouro gente. Ai. Vai ser lindo tá. Então gente. O vídeo vai ficar por aqui mesmo. E espero que tenham gostado. Quem gostou. Deixa o like. Comente... Comente alguma coisa. Eu vou voltar... Começar a postar vídeo aí. Não diariamente. Mas... Sabe. Deixa... Não demorar um mês de novo né. Eu vou... Realmente agora eu vou focar. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem quiser ainda saber mais da atualização da minha larvinha aqui ó. Mas gente. Fiquem bem. É... Até mais. E é isso. Tchau. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.